Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Tui Tão Aí rapaziada, aquele banco acabou de regular o twistão agora no alto Cabrador XR400 Vamos mostrar pra você aí A moto era a moto da rifa, mas o cara não quis a moto Quis o dinheiro, né? E agora a gente vai fazer com ela hoje Um rolezinho com ela, rapaz Dá um rolezinho na rodovia aí Vamos ver se será que ela dá uns 180 por hora Lembrando que é só um quadrinho, hein, mano, a moto, hein? Ó Rapaz, parece que é a rapa da moto, hein, doido? Aí, rapaziada, twistão Cê tá doido? Ô neguinho, agora aparece um 4mm de verdade? Hein? Twistão aí, ó Cabrador XR400 Tá doido, tá sem limite? Ah lá Você não quer deixar com... Top Ô neguinho, fala pra galera, agora aparece um 4mm de verdade ou não? Parece Porque antes tava, tipo, cabrador original, tudo original, né? Na gasolina, agora a moto tá no álcool, cabrador XR400 Será que vem uns 180 por hora? Ah, é 4mm sim É mesmo? Então eu vou colocar a GoPro aí e vou mostrar pra galera o que vai vir nessa moto aqui Ó, e tem novidade na Start também, né? Tem Seis marchas agora a Start? Seis marchas agora, hein? Vai ser uma brincadeira legal, viu? Então nós vamos fazer um vídeo com as duas motos juntos já É um top speed ali e um top speed lá Hoje tá race mesmo, pessoal Hoje vai ser, hoje vai tá race Lembrando que é rolê, não é top speed de deitar e embaixada de... De ponta cabeça não É só pra dar aquela aceleradinha mesmo Twistão 4mm Também estamos aqui com a Start Vamos criar ela hoje, o campo de seis marchas aqui Ver se... Se o que mudou, se prestou, se não prestou E é isso aí, rapaziada Então eu vou pegar a GoPro e vamos de GoPro nesse rolê Estamos com a Start novamente, rapaziada Câmbio, seis marchas agora E... Vamos ver o que que mudou aqui Se a gente não conseguiu dar um pouco mais de velocidade hoje Vamos ver, gente Cê tá doido Molezinho Ó Ó meu caro que da hora, ó Ó, ó É louco, filho É louco, filho É só a embraza não pra ti, não A embraza tá indo pro pau mesmo A embraza tá indo pro pau mesmo A embraza tá indo pro pau mesmo Cê tá doido Cê tá doido Tá doido Tá doido Tô, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, aqui é painel, lembrando que isso aqui é um valor de painel, mais de GoPro, deve ter dado bem de GoPro, viu? Do Reve20 eu acho que tem bem de GoPro, hein, rapaziada? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase 240. Ele tira a mão por causa da obra. Tchau, tchau. 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 Ele tá vazando aqui, rapaziada. Vamos ver quanto ela vai dar o 4, rapaziada, aí os caras vão correr um bolomão, hein Agora ela tirou a mão Deu ruim alguma coisa ali, rapaziada O que aconteceu? Marrou Marrou? Vamos testar a injetada agora na rodovia, rapaziada, agora A 4, gente injetada, a coleguinha tá ajudando os caras a regular A 미chema Auuuuua Ai ta ce zelã, rapaziada Ai ta ce zelã, rapaziada Você tá doido, rapaziada Você tá doido, rapaziada Você tá doido, rapaziada Você tá doido, rapaziada 230 por hora de novo, doido Olha a boca Tá doido, rapaziada Você tá doido, rapaziada Tá doido, no carro Tá no cu Tá atrapalhou, rapaziada Agora é passar 240 o bagulho Lazarento, galera Fazer a passada da start ali, rapaziada 4 milímetros, vai correndo borolô Olha a moto que toca Injetada Vai dar uma passadinha na rodovia aqui Vamos ver o que vai dar E eu vou pra start acompanhando Pau, já viu pau, filho Ela vai pela curva mesmo Olha lá, rapaziada Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Vamos lá. Vamos lá. Então o rolê concluído, start 470, câmbio 6 marcha aprovadíssimo, só que tá gorda de relação. Que relação eu tô andando aqui, rapaziada? Tô andando de 16, peão 16, coroa 29, mano. Então tá 16, 29. Vou colocar aqui uma coroa 31. Então eu vou encurtar um pouco a moto, a moto tá muito longa. A quinta engorda, eu coloco sexta. A sexta rende legal, só que rende gorda de transmissão, tá? Quase demos 240 por hora, mas teve uma hora que tinha obra, outra hora o carro atrapalhou, não deixou eu acelerar, né? O carro não saiu da frente. Conseguimos dar então 236 por hora no painel. Tá? Esse painel aqui tá ferido igual um painel de CG mesmo. O nego bala deu um rolê com a Twister hoje dele. A Twister prata, rapaziada, tá lá em cima. Como eu fui com a Starge, fiquei devendo pra vocês o top speed dela, mas vou fazer um vídeo depois só de top speed daquela Twister, tá? Aquele 4mm lá. E é isso aí então. Esse foi o vídeo de hoje, esse foi o rolê. Testamos também aí dois 4mm, 4mm do Stones, marroa, de nitro. Testamos a injetada que o neguinho regulou pros meninos ali da GP Motos. A motinha aí deu do *** por hora aqui no painel da Starge. É uma forte candidata a ganhar o bololô, hein? E tem a nossa também, né, rapaziada? Que a gente não passou ainda na rodovia, mas eu creio que essa moto que vai dar na casa aí dos 4mm aqui, nossa, tá pronto. É, eu acho que é uma das fortes candidatas aí. Essa minha carburada e aquela injetadinha lá, rapaziada, pro bololô de marilha, certo? Então é isso aí, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho